Santa Lúcia é um país caribenho, de seus 620 km², uma população de 160 a 170 mil habitantes, com o qual o Brasil vem desenvolvendo, especialmente desde 2007, um relacionamento crescente. As relações foram iniciadas em 1980, ainda como embaixada acumulativa, mas em 2007 o governo brasileiro abriu uma embaixada residente em Santa Lúcia. É um país de 1 bilhão e 300 milhões de dólares de PIB, uma renda per capita de cerca de 6.500 dólares por ano, e um país que, para nós, tem oferecido motivações importantes na região do Caribe. Eu citaria, em primeiro lugar, um aumento vertiginoso, um aumento surpreendente do comércio bilateral, uma vez que as exportações brasileiras passaram de 400 milhões de dólares em 2006, para 2 bilhões e 300 milhões, como média da série temporal de 2007 a 2012. É um aumento realmente muito significativo. Claro que se deve a um único produto, que é o petróleo, que é exportado pela Petrobras, os óleos brutos, para a empresa Hess Oil, que tem um empório na região, um tanque, de onde exporta o petróleo, assim como outros produtos refinados de petróleo, exporta para os Estados Unidos, para a Bacia do Caribe. De qualquer maneira, é um fato muito promissor, ainda que seja uma pauta de exportações reduzida. O Brasil importa máquinas eletrônicas e mecânicas. Entre as máquinas eletrônicas estão termossensores, basicamente termossensores. O outro dado que confere a Santa Lúcia um aspecto estratégico para o Brasil é o fato de que Santa Lúcia é a sede da Organização dos Estados do Caribe Oriental, que ela integra com mais cinco outros países, entre os quais São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Antigua e Barbuda, Granada e Barbados. E as posições desses países do Caribe Oriental, as posições nos fóruns multilaterais, costumam ser manifestadas em bloco. São países que se manifestam em conjunto. E mais ainda, não só entre eles, mas também com a Caricom, porque esses países integram, com outros sete países caribens, esse mercado comum da Bacia do Caribe. Isso forma um bloco regional de 13 países, que permite ao Brasil muita coisa. Permite ao Brasil um mercado ampliado. Permite ao Brasil um diálogo político de substância nos organismos internacionais. Basta mencionar que Santa Lúcia apoia a posição brasileira de tornar-se membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. e, além disso, tem tido muita simpatia pelos nomes que o Brasil costuma lançar para a direção de organismos internacionais, como foi recentemente o caso da FAO e da OMC. Assim que Santa Lúcia tem que ser encarada, basicamente, desse ângulo, dessas possibilidades que são abertas pelo comércio, pelo diálogo multilateral e, certamente, como consequência de tudo isso, pelas ofertas de cooperação técnica, científica, tecnológica e educacional que o Brasil tem discutido, feito e discutido com Santa Lúcia, das quais já vários programas foram concretizados.